E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangelho e seja muito bem-vindo ao meu canal Estamos aqui de novo na pedreira, graças a Deus Cortando o story que tem solto aqui Meu parceiro aí que quase não está aparecendo no vídeo Está ali em cima, jogando duro Vou subir ali em cima para bater um papo com ele, um papo legal E o povo sempre manda eu pescar aqui nesse tanque Eu nem sei se tem peixe galera E primeiro para eu pescar eu tenho que pedir permissão dono Não posso entrar em pescar Primeiro eu tenho que pedir permissão dono Tem umas pedras que o patrão já levou Então está só o ouro e o tesouro e o mi da pipoca derramando Vim aqui onde está meu amigo Ricardo Pernambucano Cortando a sua pedra mel E a galera nos vídeos aí veio trabalhando mais Ricardo E eu sempre estava trabalhando aí Mas meu amigo Gilberto, o famoso titelão Perguntando se nós estamos brigados Nunca mais ele apareceu no meu vídeo Brincar como galera? Com o homem daquele maior do que eu Só vou apanhar Não estamos brigados não galera Mas nós estamos empolgando É porque ele ficou trabalhando na Bahia E eu vim trabalhar no Zegito Ele além de cortar pedra Também é tratorista Nessa época não está nem trabalhando Cortando pedra Está dirigindo trator Está acolhendo o bia agora Fazendo cílio Então para quem ficou curioso O que tinha acontecido entre eu e ele A gente estamos brigados não Nós somos vizinhos lá Ele está trabalhando em outro ramo E eu em outro ramo também Mas nós estamos todos os finais de semana Nós estamos juntos Graças a Deus É que não desfaz amizade não Eu só faço amizade Eu vou desfazer amizade não Né? E aí meu amigo Ricardo Pernambucano Opa O povo perguntaram Cadê seu parceiro? Cadê seu parceiro? Estava por onde esses dias Que não apareceu no meu vídeo Galera do Youtube Comenta Gosta de você também Cadê o Ricardo Pernambucano Que não aparece? Estava mexendo na minha casa Estava mexendo na minha casa Estava mexendo lá na minha casa Então eu estava Fazendo lá umas coisas Aí eu tenho que Passar um dia sem mina prender Aí está certo Ajeitando suas coisas Tá certo Tem que ajeitar as coisinhas do cara Então está respondendo Meu amigo Ricardo Pernambucano Ricardo você que mora por aqui Há muito tempo Será que tem peixe nesse tanque ou não? Mas parece que o seu peixe É pequeno mas Dá Dá para pegar na tarrafa ainda Será que tem? Será? Tem Qualquer dia nós vamos fazer o teste Pedir permissão ao dono Se ele liberar É verdade Então é isso aí Meu amigo Me diga Me diga Você sabe jogar tarrafa? Rapaz Sei não Só se for embolada O pescador aqui Está sem futuro Eu gosto de pescadinhos Porque eu não sei jogar tarrafa Eu ainda sei um pouquinho ainda Muito não né? É Mas acho que dá para pegar pelo menos o peixe De dez jogadas Está certo Está certo Dei a nota de vocês aí Para essa nova técnica aqui Primeiro esse cortezinho aqui Será que corta? Depois esse Depois isso Mas comigo é no cerado Tem que cortar Olha Chama Pera aí Pera aí Pichinho Que eu vou tirar a sua passagem Eu acho que é assim Pera aí Oxe Não 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 Quando eu falei Tirar a passagem dela Galera Olha 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 aí Dei a nota de vocês Saia Agora mais um Agora esse Opa Olha Chama Comigo é assim galera Pera aí Vou tirar a passagem dela Dê a nota de vocês Dê a nota Eu mereço um dez Não mereço Meu amigo Ricardo Pernambucano agora vai derrubar Pé da mel dele Vamos lá galera Vamos ver se vira Vamos ver se vira aí O homem está na quadra Galera Olha aí Eita Como é bonita A quadra caindo Está vendo aí Olha Aí bichão Aí eu dou o valor Vai derrubar tudo Dê a nota Nota dez Parê Nota dez E essa também Porque a gente aprende Debalou com você Olha a quadra Olha a quadra aí galera Eita menino Aí o cara ganha dinheiro Uma pedra dessa Pronto Agora é só foletar né Agora é só foletar e fazer dinheiro galera Aí está certo Vou mostrar para vocês como é que faz o Paralepipo nos próximos vídeos Nos próximos vídeos Nos próximos vídeos O homem é potência galera Então acompanha aí os próximos capritos de Ricardo Pernambucano E agora estamos aqui com ele Ricardo Pernambucano Que vai dar uma apresentação da sua Pedra Mel Chama aí Minha potência Olha o homem aí Que custou aparecer no meu zinho E agora está aparecendo Com vontade Para quem estava com saudade dele O homem está de volta Chama que é sucesso Aí está certo Olha Quase que nós pegamos um contato de mefia aí Era só o canal Olha Foi por pouco Olha O cara desistiu Olha Está vendo aí rapaz Vai rapaz É assim mesmo Vai tirar três folhetos aí rapaz Três folhetinhos Olha O homem é campeão galera Olha Olha para aí galera Será que faz Eu mesmo só fazer duas aí Porque a outra vai sair muito fina Mas o homem é campeão Olha Que pedra rapaz Nota dez Aí ficou fina demais Aí não tem condições não Não dá nem Arrisca 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 aí Olha Pois é aqui Olha galera Espia que homem que tem coragem Olha E a pedra não está nem apoiada Vai virar Não vai virar Isso foi a bandeira Olha Essa pedra desse aí Bicho Falar a verdade É incrível Incrível O chapéu não dá certo não Tem que ser assim Ser assim? É A marrita passa No meu rosto Ah entendi Diga se ela desce Rapaz Aí desce não Não tem condições não Não dá nem cinco centímetros Dez centímetros Ele botou no meio Vai tirar cinco centímetros De um lado Cinco centímetros Para o outro E nem apoiando Ela está sambando Não é nem carnaval Olha Fez de brincadeira Vai vir Aí está certo Aí gosta de resenha Quem não tem o que inventar Inventa Cama Olha Olha descendo Rapaz Olha Essa pancadinha é bem leve Bem leve Incrível E a mão E a mão Mano Está ficando Não está doidado É Também Eu tinha condições não Cinco centímetros Do lado Cinco centímetros De outro Dei a nota Agora Dei a nota Zero Valeu Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo É nóis Valeu meu amigo Ricardo Pernambucano É nóis meu amigo Ajael Tamo junto Pernambucano Tchau